Bom, então, dentro desse livro do Vassan Cláudio, que eu mostrei lá do Textbook of Ayurveda, Volume 3, Princípios Gerais de Administração e Aplicação dos Tratamentos. Eu queria falar um pouco para vocês sobre isso que a gente chama de raça-dato, apanavaio e o ar-tavadato. Então, basicamente, a ideia do Ayurveda é a seguinte, no momento que você termina de comer, é formada uma matéria-prima que ela ainda não é, quer dizer, no momento que você termina de comer, a digestão foi apropriada, aquilo que você comeu vai se transformar num pró-toraça, num proto-tecido plasmático. E aí o teu metabolismo secundário, você vai envolver tanto o metabolismo dentro dessas próprias estruturas, quanto o que vai estar acontecendo no fígado também, etc., vai te dar bons tijolos. E esse primeiro nível é como se fosse um grande oceano de matérias disponíveis, como se a gente pensasse na nossa vida aqui como o ar. Tudo está dentro do ar aqui, certo? Então, esse ar é onde todas as coisas se comunicam e elas acontecem, no certo sentido, isso é o raça. E dentro desse raça, no caso das mulheres, vai ser formada uma outra parte, que no caso dos homens não é formada, que é chamado de Raja, que é vermelho, real, intenso, grandioso. E esse é um subproduto, ele é formado a partir do raça dado. Então, é como se a gente desse ar aqui, pegasse e separasse um balão de oxigênio, e botasse no avião, caso a pessoa passasse mal. Então, nem todo mundo tem aquilo, só as mulheres que têm. No caso, que eu estou falando, mulheres que têm um sistema reprodutivo funcionando. Se tivessem útero, etc., aí já é uma outra questão. Ok? Então, proíber da menstruação é subproduto do raça dado. Então, a gente precisa, digamos assim, se familiarizar um pouco com o raça dado. Porque a gente, basicamente, com o rádio automático, é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, vai falar daqui a pouco o corpo, a gente vai estar cuidando do nosso raça dado. Então, como é que a gente percebe o nosso raça dado de uma maneira mais evidente? Como é que está a nossa pele? Então, esse é conceito básico de Ayurveda, e daqui a pouco a gente vai transformar isso no rádio, na menstruação. Mas, se a nossa pele está mais seca, se ela está mais acinzentada, se ela está mais quebradiça, isso é vata no nosso plasma. Ok? Isso é muito importante a gente entender esses sinais, porque antes de você menstruar, ela já te avisou na tua pele como é que vai ser a menstruação. E se você corrige enquanto a tua pele está te encontrando, você não precisa ter TPM. Ok? Se a tua pele está mais vermelha, quente, com espinha, daqueles tipos que são bem ardentes, etc. Ou a afta, ou eventualmente a herpes, mas a herpes já é um negócio mais avançado. Isso é pita no teu raça. Ok? Isso vai provocar uma menstruação pita também. Porque a menstruação está sendo formada a partir do raça. E se o raça está, digamos assim, infectado por vata pitocato, isso vai infectar a menstruação também. E por consequente a TPM também. Ok? Antes da TPM? Isso é antes da TPM. É o teu dia a dia. Ah, tá. Tá? Então se a gente está sempre cuidando do raça, a gente está cuidando para que o vata pitocato não fique solto no nosso sistema. E isso vai fazer com que o nosso sangue não fique contaminado por... Aí sim, vata pitocato enquanto o dojo. Ok? Tudo bem? E o kafa, o kapa, é coceira, eventualmente um pouco mais branca, mesmo que não esteja coçando, com bolinhas. Tá? E eventualmente, às vezes, o kafa, ele tende a ficar um pouco meio que azulado também. Mas o azul é uma cor que às vezes é vata, às vezes é kafa. Tá? Então a ideia do Ayurveda é se a gente cuida bem do nosso raça e percebe esses desequilíbrios a tempo, a gente cuida deles antes de eles destruírem a nossa menstruação. Ok? Até aqui? Bom, então isso é a qualidade do sangue que, digamos assim, está sendo formado. E outra é a descarga. Tá? E a descarga, ela é através do apanavai. Tá? Então, o apanavai, sempre que a gente fica sentado o tempo demais, isso bloqueia o apan. Sempre que a gente quer fazer xixi e não faz, isso bloqueia o apan. Sempre que a gente quer fazer cocô e não faz, isso bloqueia o apan. Sempre que a gente se sente inseguro demais, sempre que a gente se sente sem chão demais, isso é sinal de que o apan não está funcionando direito. Porque existe uma relação muito forte entre o apanavai e o muladhara chakra, que a gente estava falando um pouco do muladhara chakra hoje de manhã. Ok? Então, na perspectiva do ayurveda, sempre que você faz um yoga como a gente fez hoje de manhã, que a gente mexe muito a perna, que a gente joga muita energia para baixo, a gente está garantindo que o apanavai está funcionando adequado. Ok? Sempre que a gente fica muito sem fazer atividade física, sempre que a gente fica muito sentado, ou o contrário, sempre que a gente faz muita atividade física demais, ou mexe demais as pernas, num caso a gente bloqueia o apanavai, num outro caso a gente gasta, e às vezes é como se a gente precisasse dar a descarga e não conseguisse. E a outra é quando a gente está querendo dar a descarga, mas a descarga já gastou, e aí, por exemplo, não tem a menstruação. Certo? Então a gente quer, digamos assim, tonificar nosso apanavai o suficiente para que ele tenha força para menstruar o que ele precisa, e também para que ele não tenha sido gasto demais, ou que não exatamente fique intenso demais, que é muito o caso da menstruação dele. Ok? Então, para cada pessoa, aumentar ou diminuir o apanavai vai ser dependendo do desequilíbrio de vaso piticáfora ou não. Tá? Só que, isso é uma coisa que eu queria comentar quando a gente estava fazendo yoga, quando a gente está menstruando, via de regra, a menstruação está sendo veículo de conduzir processos tóxicos, metabólicos, para fora do corpo. Que nem o xixi, tá, gente? Sem preconceito. Ok? E muitas vezes a gente ficar, digamos assim, botando o xixi para dentro, a menstruação para dentro é complicado. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está fazendo, quando a gente está menstruando, se posturas invertidas vão ser realmente necessárias ou mesmo adequadas. E se forem posturas invertidas, isso eventualmente só vai poder ser, no caso, uma menstruação mais pílida, e principalmente as de meio invertidas. Por exemplo, a ponte. É uma postura que diminui um pouquinho a intensidade do, a pana, mas não joga um bloqueio. Tem uma diferença entre desacelerar, que pode ser benéfico, se a pessoa está com uma menstruação muito intensa, está perdendo muito tecido, aí você de fato tem que parar um pouco a pana, porque ele está esfoliando o nosso tecido, e exatamente querer parar isso. Então, assim, as bandas, as travas, principalmente a de baixo, no yoga, quando está menstruando, é uma coisa muito... assim, quase sempre vai ser problemática para a saúde. Então, ok? Tudo bem até aqui? Bom, os dois, o mulabando e o diante. É, principalmente o mulabando. O diante também é aconselhado, porque ele vai ter um efeito ali, muitas vezes perturbador, mas o mulabando com certeza que não. Então, existe uma relação na Ayurveda muito forte entre a qualidade do nosso tecido plasmático e a qualidade da nossa menstruação e por definição da qualidade da nossa não-TPM ou TPM. Ok? E, no Ayurveda, esse tema do evitando a TPM, a gente vai falar um pouco mais da rotina. Mas, assim, quando o vata ou o pita ou o CAF entra dentro do sistema reprodutivo, ou seja, a pessoa já tem aminorréia há muito tempo, já tem que ser, para ser aminorréia há muito tempo, tem que ser no mínimo três meses sem menstruar. Tem síndrome de ovário com o abcisco, tem alguns distúrbios, tem miomas, uterinos, etc. E esses casos mais graves, por simplesmente ficar usando erva, no geral, não vai resolver. O tecido reprodutivo, onde, digamos assim, a menstruação se manifesta, ela é um tecido muito profundo para cuidar de uma maneira só com erva e massagem, etc. Quando isso contamina o tecido reprodutivo, a gente, de fato, vai precisar fazer algum tipo de pondação. E uma coisa que é muito interessante de deixar clara é que, no Ayurveda, uma das principais formas de tratamento clínico que existe são os problemas de enemas terapêuticos. Esses enemas, normalmente, são feitos via retal, que a gente chama de baste. Eles podem ser feitos com óleos, eles podem ser feitos com ervas, ou com óleo com ervas, depende, tem um monte de coisa. Mas, no caso da mulher, existe uma forma específica de tratamento, principalmente desses distúrbios ginecológicos, que é o baixo uterino, o tarabaste. Ele é um procedimento clínico, assim, médico, não é terapêutico, no sentido de que a pessoa tem que ter uma formação específica, um treinamento para isso. Mas, na Índia, isso faz parte muito grande dos tratamentos ayurvédicos em casos de problemas ginecológicos mais graves. E uma outra coisa que existe também, e esse dá relativamente mais para fazer, é o uso de pichuso, o uso de obeis, o obeis não é a palavra certa, é absorvente também não é a palavra certa, é um rolo de algodão que usa óleo medicado para colocar dentro da vagina, e não dentro do útero. Esse tipo de tratamento é muito comum na Índia, também fumegações, quando a pessoa está com muitos corrimentos, etc. Mas a maior parte dessa terapêutica ayurvédica, ela não é tão comum no Ocidente. Por uma questão de ser ginecologia, por uma questão de ter o diagnóstico que, a princípio, não é fora da Índia. E várias questões práticas, que dificultam que esse tipo de conhecimento seja aplicado externamente por outra pessoa. Mas isso não quer dizer que você não possa se aplicar também de uma forma, é claro que instruída e responsável. Então, isso dificulta um pouco o acesso da gente a esse tipo de informação. que acaba sendo uma coisa mais problemática para operar e é meio que só mulher que tem, digamos assim, mais licença para poder agir. Então, assim, quando o sistema é contaminado no nível do dato, do tecido reprodutivo, aí isso é resolvido muito mais por medidas intensivas, como os programas de desintoxigação. Mas a ideia da Ayurveda é que cuidando do duração, cuidando do nosso plástico, cuidando da nossa alimentação, cuidando da nossa digestão, eventualmente usando um pouco de babose curta aqui e ali, a gente tem uma capacidade muito grande de manter a saúde, mas não necessariamente de regenerar um quadro onde a pessoa esteja com complicações tanto ginecológicas quanto endócrinas mais avançadas.